Brasil, penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Vem teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Vem teu formoso céu, visório líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, és bela, és forte, pago e do golosso. Se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, oh, pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. O Brasil, feitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, oh, Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra é mais garrida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores, oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelados. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mãe, se queres, a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és o Brasil, oh, pátria amada. Nos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.